O nosso programa nessa emissora tem o apoio importante da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Você sabia que a Ultrafarma, além de vender medicamentos mais baratos de fato, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização? O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da Ultrafarma. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Vamos juntos celebrar os 45 anos de ordenação sacerdotal do Padre Alberto Gambarini. Dia 10 de dezembro, das 8 às 17 horas, no Ginásio Municipal de Itapecerica da Serra. Presenças confirmadas. Banda Vida Reluz. Juninho Cassimiro. Tainá Azevedo. Ailton Nova Face. Dunga. Eugênio Jorge. Cris Soares. Marília Melo. Valmir Alencar. Camila Perussini. Irmã Ana Paula. Diácono Nelsinho. Padre Marlon Múcio. Dom Valdir José de Castro. Padre Rodolfo Camarota. Cadastre sua caravana em nosso site. encontrocomcristo.com.br Para mais informações, ligue de segunda a sexta para 11-4667-4353. Se você puder, traga um quilo de alimento para a nossa obra social. Você será o meu melhor presente. O anjo Gabriel disse a Maria, para Deus não existem coisas impossíveis. É para isso que existe o programa Encontro com Cristo, para despertar a sua fé. João Paulo II diz, só Jesus conhece nosso coração, nossos desejos mais profundos. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Existem cristãos que têm um ideal de perfeição que é impossível de ser vivido. E por causa disso, quando surge uma falha, se sentem rejeitados, rejeitadas por Deus e entra no coração o desejo de desistir. É aqui que eu quero dizer para você, as falhas não podem fazer você desistir. As quedas não devem fazer você se imaginar indigno de Deus. Pelo contrário, você tem que ser capaz de reconhecer Deus, que é rico em misericórdia, veio até nós, na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos entre os doze apóstolos, o que é que nós vemos? Pessoas perfeitas que nunca erraram? Não. Nós vemos dois apóstolos que disputavam quem ia sentar à direita de Jesus. Ambição. Nós vemos um, Judas Iscariotes, que roubava o dinheiro. Nós vemos o chefe dos apóstolos, Pedro, negando. E aí nós olhamos para Jesus e vemos a sua compaixão. Aqui em Mateus, no capítulo 26, versículos 69 e 70, nós lemos. Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos, não sei o que dizes. Três vezes, Pedro negou Jesus. Nem por isso, Jesus desistiu dele. Pelo contrário, foi ao seu encontro, dizendo, você me ama, você me ama, você me ama. E nós vemos que quando nós reconhecemos o nosso erro, vamos arrependidos a Jesus Cristo, Ele nos levanta. Se algo fez você cair, se você se sente indigno de merecer a misericórdia de Deus, Saiba, hoje Jesus está chegando até você para colocar no seu coração o desejo de viver a salvação. Sim, reconheça onde você errou e diga para Jesus, Deus, estende a tua mão, levanta-me, renova-me com a força do Espírito Santo. E você verá, Jesus estará curando, libertando, enchendo você com o Espírito Santo. Não se afaste de Deus, porque Ele não se afasta de você. Deus maravilhoso, da ponta dos cabelos, da ponta da cabeça, a planta dos pés, como Pedro foi restaurado por Jesus, agora, com a força do Espírito Santo, confirma a tua bênção sobre estes teus filhos e filhas. Amém. Creia, Deus te ama. Continue caminhando com coragem. Aqui é seu lugar, Encontro com Cristo. O palco hoje, de frente com Jesus, me vinha muito forte no meu coração, que é muito gratificante a gente ser sócia do Encontro com Cristo. Pela oração do Padre Alberto Gabarini, que isso ajuda a gente. E eu gostaria, no meu coração, que vinha, para que essa assembleia toda soubesse disso. Você tem sido tocado pela mensagem de Jesus no nosso programa? Então, eu estendo a minha mão para você. Ajude-me. Ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo, com quanto você puder ajudar. E assim, eu vou continuar entrando em sua casa com esta mensagem de bênção. A bênção da água, Compadre Alberto Gabarini Quantas pessoas me telefonam, escrevem, falando que estão em depressão ou têm algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4, diz É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água para que ela se transforme em um medicamento espiritual para dar a você o remédio de Deus para a depressão. Deus maravilhoso e Deus bendito, que todos aqueles que beberem desta água possam experimentar a certeza do seu amor e sair do vale escuro da depressão. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção para a depressão. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe a todos aqueles que estão na depressão, trazendo uma nova confiança e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, você quer encontrar inspiração, força, bênção e proteção? Isso alcançamos pela oração. Por isso, preparei uma promoção de dois livros especiais de minha autoria. O primeiro livro, Orações de Cura e Libertação, com mais de 70 orações de poder para quem deseja a proteção de Deus. O segundo livro, Acenda a Luz, um livro completo, com as mais tradicionais orações para você rezar o dia inteiro. Adquira esta promoção, ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no site lojaencontrocomcristo.com.br. Deus te abençoe. Olá, este programa tem o apoio da Ultrafarma, que além de vender medicamentos mais baratos realmente, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização. O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da maior farmácia online do Brasil. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo